1, 2, 1 Vem se entregar outra vez Sem culpa ou sem medo da dor Deixa o entardecer Levar tudo que já passou Eu quero é me encontrar em você E me perder no nosso viver Meu amor A nossa história vem escrever Seja lá o que ela for Um quadro de matiz Ou um mundo cheio de dor Eu quero é me encontrar em você Me perder no nosso viver Meu amor Mances de Chopin, Flores de Monet Filmes de Feline, só eu e você Abre o coração, vem me dar a mão Baby Mances de Chopin, Flores de Monet Filmes de Feline, só eu e você Abre o coração, vem me dar a mão Vem se entregar outra vez Vem se entregar outra vez Eu quero é me perder em você 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 Abre o coração, vem me perder em você Abre o coração, vem me dar a mão Baby Mances de Chopin, Flores de Monet Filmes de Feline, só eu e você Abre o coração, vem me dar a mão Baby 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 Baby